Oi gente, tudo bem com vocês? Hoje eu tô em Miami mas eu não vou mostrar Miami pra vocês infelizmente, porque a gente tá num hotel que a gente acabou de chegar aqui nesse hotel vou mostrar pra vocês rapidinho um hotel gente, olha só que legal esse hotel tem tudo, tem geladeira tem máquina de lavar louça tem um micro-ondas eu não sabia que esse hotel ia ter tanta coisa tem um micro-ondas, tem a pia olha que bonitinho gente, tem até panela lá dentro e ali tem o sofá e a cama e aqui é o banheiro o motivo da gente estar em Miami é porque a gente vai pro Brasil e meu marido a gente decidiu passar o Natal no Brasil, a gente viu uma passagem barata, só que a passagem era Dallas, Miami Miami, Peru e Peru, Rio a gente vai pra Lima depois daqui a gente vai ter que ficar aqui em Miami 24 horas então a gente resolveu vir pra esse hotel a gente tá aqui com os pontos do meu marido que meu marido tem ponto porque ele viaja muito antes de eu viajar eu fico muito ansiosa então eu não consigo dormir eu fico pensando em tudo que eu tenho que levar aí eu fico pensando a trajetória do avião a trajetória de tudo na minha cabeça então eu fico louca então eu não durmo então eu tô há dois dias sem dormir eu tô com olheira já, ó tô cheia de olheira mas o importante é que a gente tá indo pro Brasil então provavelmente o próximo vídeo eu já vou estar no Brasil porque ou de repente até nesse vídeo aqui se der tempo eu edito e eu já vou estar no Brasil nesse vídeo mesmo não sei não sei como é que vão ser os próximos vídeos porque a internet lá em casa lá onde meu pai e minha mamãe moram a internet lá não é muito boa então ela cai toda hora, entendeu? então é difícil fazer download de vídeo e tudo mais então não sei como é que vai ser, gente eu acho que eu vou começar a fazer vídeo ao vivo mas é capaz de cair também gente, o segredo de uma criança feliz no avião é deixar ela correr o tempo inteiro no aeroporto Laura tá correndo o aeroporto inteiro, né, Laura? tô deixando ela correr muito, gente porque esse voo é 3 horas da tarde então é um horário complicado que não é o horário que ela dorme ela sempre se comporta no avião, né, meu amor? você sempre se comporta no avião eu tenho que ir com já,i, eu mandei o perfume eu gegeben aqui agora eu posso ir com ela fria? eu amo eu amo eu amo eu amo Do you want to fight? I can't fight. Louder. Uma coisa que eu não gosto quando eu tô no avião É quando eu vejo o avião nesse mapinha E o avião tá, assim, em cima do mar Eu sei que, assim, tipo, se o avião cair Vai todo mundo morrer do mesmo jeito, entendeu? Mas eu me deixo nervosa, assim, ver o avião em cima do mar, entendeu? Porque eu fico pensando, assim, imagina Imagina se o avião cai, tipo, no mar Eu vou ter que nadar E eu não sei nadar muito bem, gente Eu só sei nadar cachorrinho Então quando eu vejo o avião assim, ó Eu fico pensando, pra onde que eu vou? Eu vou ter que ir pra cá, né? Pra onde tá a terra Só que eu não vou conseguir chegar até lá Laura acordou de uma saneca Ela dorme o voo inteiro A Laura nunca me deu trabalho no avião Ela sempre dorme Tá comendo pão Come o pé Chegamos no Rio de Janeiro Só que eu dei um jeito no meu joelho Eu não tô conseguindo andar direito Eu não sei o que que aconteceu Uma hora a gente chega lá Tá feliz? Tá? Tá feliz? Tá? Tá feliz Oi gente Chegamos aqui na casa dos meus pais Aqui no Brasil E eu vim no carro lendo as mensagens de vocês Eu vim lendo pra ver se eu não esqueço o nome de todo mundo Que eu tenho que me mandar beijo Então eu vou tentar lembrar de todo mundo Gente, a maioria das pessoas que pediu pra eu mandar beijo São pessoas que já acompanham o canal há muito tempo Porque eu lembro o nome de vocês, entendeu? Então vamos lá gente Pra terminar esse vídeo rapidinho Porque depois que eu acabar de falar o nome de todo mundo Que pediu pra eu mandar beijo Eu vou hibernar Eu vou dormir Eu vou apagar Porque eu tô muito cansada A primeira pessoa que eu vou mandar beijo é Conceição Um beijo, Conceição Eu sei que esse não é o seu nome lá No seu canal Você tem um outro nome Mas o seu nome de verdade é Conceição Um beijo também pra Carol Queiroz Você acertou qual é o meu signo E um beijo enorme pra Maria Bernadette Porque você sempre comenta aqui Nos vídeos que eu coloco Um beijo também Alisson Alves Você também acertou qual é o meu signo Um beijo enorme pra Ana Lívia Laurindo Bruna Santos Matheus Santos Cláudia Pereira Priscila Moraes Noemi de Souza Letícia Lira Um beijo enorme pra Angélica Batista Você é sempre uma das primeiras a dar o like no meu vídeo Que eu tô de olho em você Você tá lá sempre dando o primeiro like Ai gente calma aí Eu vou sentar que eu tô cansada Um beijo enorme Pra Linda Mara Almeida Santos Outro beijo pra Fátima Bernardes Não Fátima Bernardes não Desculpa Fátima Soares Desculpa Fátima É porque eu tô com a Fátima Bernardes na cabeça Porque eu entrei em casa Eu fui ver que a Fátima Bernardes tá na televisão Ai eu pensei Fátima Bernardes Mas seu nome é Fátima Soares Beijo pra você Um outro beijo enorme Pra você Carla Benevides Um beijo gigantesco pra Luana Albuquerque Eu já te falei Quando eu mando mensagem pra você Eu tô falando sério A gente ainda vai se conhecer Luana Porque eu sei que você tá indo pros Estados Unidos Entendeu? Com bicho de noiva Quando você chegar nos Estados Unidos Entre em contato comigo A gente bate um papo E a gente dá um jeito de se encontrar Ah eu vou mandar um beijo pra Manu E Meire Oliveira Porque vocês acertaram o meu signo também O meu signo é o mesmo do de vocês Então vocês acertaram meninas Eu não sei no Natal Se de repente eu faço um vídeo ao vivo Ah não porque no Natal a gente comemora a noite né Ai vai ficar muito tarde É domingo Não sei gente Tô pensando ainda O meu tic-tac não tá mais funcionando Porque eu tô muito cansada Então eu vou dormir agora Só vou acordar amanhã Se algum de vocês pediu pra eu mandar um beijo E eu não mandei É porque infelizmente eu não consegui ler O seu comentário Porque como eu já falei Gente tá muito difícil de eu ler todos os comentários agora Mas se eu não mandei um beijo pra você Um beijo Pra todo mundo que eu não mandei beijo Pelo nome Um beijo pra todo mundo Eu gosto muito de ler as mensagens de vocês Vocês mandam mensagens muito carinhosas E eu fico muito feliz com isso Muito feliz mesmo gente De coração Porque quando eu comecei com essa história de Youtube Eu até falei pra minha mãe né Ai não vai dar muito certo Porque vai ter um monte de gente mandando né Mensagem assim Ofensiva Porque tem muita gente que entra no Youtube Só pra mandar mensagem ofensiva pras pessoas E até agora eu não vi nada de ofensiva Pode até ser que tenha Mas eu ainda não li Graças a Deus Tomara que eu nem leia se tiver Então é isso gente Obrigada por curtir o canal Se você não é inscrito ainda Se inscreve E até o próximo vídeo aqui no Brasil Um beijo Tchau